Oi queridas e queridos, hoje eu vou falar com você sobre as pimentas. Você gosta de pimenta? Aquela comidinha bem picante, termogênica? Então vem comigo que eu vou mostrar para vocês algumas pimentas e como você vai usá-las nos seus pratos no dia a dia. Elas podem ser pequenas ou grandes, compridas ou arredondadas, todas as pimentas, vermelhas, amarelas ou verdinhas. Todas as pimentas têm algo em comum, são favoritas mundiais quando o assunto é sabor. Segundo especialistas em gastronomia, a pimenta é o segundo tempero mais usado no mundo, atrás apenas do sal. Pimenta dedo de moça, uma das pimentas brasileiras mais famosas. Pode ser encontrada na forma de molho, moída, desidratada, em conserva natural e fresca. A sua ardência é média, podendo ficar mais suave se as sementes forem retiradas. É muito utilizada no preparo de molhos e combina bem com carnes, peixes mais gordurosos e até mesmo em sobremesas. Pimenta rosa. De origem brasileira, a pimenta rosa tem um sabor leve e um aroma forte. A sua leveza se dá pelo fato de ela não ser exatamente uma pimenta, e sim o fruto da árvore aroeira. Por conta disso, ela tem apenas um leve ardor, sendo principalmente usada para aromatizar os pratos. Pimenta de cheiro. Originária da Bahia, essa pimenta é marcada pelo seu aroma forte e ardência leve a moderada. Muito utilizada em pratos típicos nordestinos. Seu sabor harmoniza bem com peixes. Pimenta cumari. Pequena, arredondada e de coloração vermelha quando madura, essa pimenta entra para a lista das mais artidas. Caracterizada por ser muito picante, seu sabor tem um tom amargo no final. Não sendo aconselhada para o preparo de molhos. É muito utilizada para preparar pratos do dia a dia, como o feijão, garantindo um sabor diferenciado. Pimenta chalapeno. Originária do México, essa pimenta é conhecida por sua ardência forte e coloração verde. Quando seca e desidratada, constitui o molho picante chiplote. Clássica na culinária mexicana, é comunente usada no chili, tacos e burritos. Ou comidas com azeite e sal. Pimenta caiena. É uma mistura de pimentas. Portanto, a pimenta caiena não é uma planta pimenta. Ela é composta por mistura de pimentas vermelhas, a malagueta, dedo de moça e a chifre de aveado. Por isso, é bem picante e tem um teor de ardência bem forte. É utilizada na cozinha tailandesa e mexicana, que preparam pratos bem picantes. Pimenta do reino. Existe a branca, a verde e a preta. Essa pimenta é extraída do grão maduro da planta Piper nigrum, nativa da Ásia. Famosa na culinária mundial, a pimenta do reino é muito usada no preparo de receitas salgadas. Sua ardência é média e pode ser usada em muitas receitas reaçando o sabor dos ingredientes. Pimenta biquinho. Também conhecida como bico doce, é uma pimenta originalmente brasileira e sua grande característica é o sabor ácido e sem ardor. É uma das mais consumidas no Brasil, sendo muito utilizada na salada, como tira gosto e até como decoração de pratos. Vai bem com peixes, carnes brancas ou vermelhas e até em pizzas. Pimenta bode ou pimenta de cheiro. Com formato arredondado e encontrada nas colorações verde, quando está imatura e amarela e vermelha, quando estão maduras, é uma pimenta deliciosa com grau de ardência médio. Excelente para molhos, pastas e conservas. Serve muito bem com carne vermelha, carne de porco, no vinagrete e também na feijoada e sopas e caldos. Pimenta malagueta. Muito popular no Brasil e em Portugal, com o nome de piripiri. Já era plantada pelos índios e exportada para a Europa desde a época colonial. Com ela se produzem conservas, molhos e patês. Deliciosa com carne vermelha, sopas, frango, peixe, porco e pastas. Pimenta murupi. É uma pimenta indígena brasileira, produzida às margens dos rios Negro e Solimões, no Amazonas. Rica em vitaminas, possui uma cor esverdeada clara. É saborosíssima quando combinada com peixe de água doce, caldos, carne de porco e carne bovina. Está presente na comida da região norte, como o tacacá, o pato no tucupi, em peixe de água doce e até com a tapioca. E então, o que você achou das pimentas? Quais é que você mais usa? Deixe aqui nos comentários qual que você gosta, que prato que você faz. E se você gostou do vídeo, dá uma curtida aí pra tia. E se inscreva no canal se você gosta de uma comida boa. Beijos e até o próximo vídeo.